Fala pessoal, hoje vou mostrar pra vocês aqui a API do WhatsApp, como funciona a API de notificação, aquela API que vai enviar faturas pro seu cliente, vai enviar notificações, aviso de bloqueio, que não vai deixar as cobranças aí do seu provedor ser um empecilho na sua vida. Então, vamos acessar aqui o site da Marra Cloud, que é onde a gente disponibiliza pra você. Aqui, você desce aqui, vem em iniciar um teste, inicia teste, assinar agora. Aqui é o valor dela após fazer o teste, 49,99, certo? Aqui é o teste, 3 dias, clicando em assinar. Aqui, como vocês podem ver, aparece a página do pedido, a gente finaliza esse pedido. Tem muita gente, pessoal, que acaba não gostando de ter que fazer todo um cadastro e blá, 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 blá. Você pode iniciar esse cadastro através do Google, certo? Aí, depois que você tiver esse cadastro através do Google, você clica em já registrado. Ou seja, o cara já é registrado na Marra Cloud. Então, ele pode logar ou pelo login, ou mais fácil ainda, através do Google. Vamos logar aqui, pessoal, com o e-mail que eu já tenho cadastro aí. Beleza? Eu vou aprovar, como eu tenho as etapas de segurança, eu vou ter que aprovar aqui o meu acesso. Beleza? Registrado. Eu vou logar na plataforma. Vejam bem o seguinte aqui. Deixa isso desta forma. Você pode escolher o Pix ou o Boleto Bancário Jun. Vou deixar o Pix aqui para não gerar boleto. Mas, só lembrando para vocês, isso aqui não vai criar boleto. Se criar uma fatura de zero, zero, sem nada, entendeu? Você aceita os termos. Recomendo que, antes de assinar, dê uma lida aqui. Clique no botão direito e abra isso em uma nova guia. E dê uma lida nos termos, certo? É muito bom que você leia os termos para poder contratar aquilo já sabendo todos os critérios, tudo que é oferecido, as condições e tal. Completar o pedido. Vamos completar o pedido. E o que é mais interessante aqui é que a API está sendo ativada na hora, certo? A API está sendo ativada na hora. Pronto. Vocês podem ver, esse aqui é o número do pedido. A API, ela já foi aprovada, então eu vou continuar para a área do cliente. Chegando na área do cliente, a gente vai em serviços, certo? Serviços. Aí, onde está essa API? Aqui está a API. Mas, não clique aqui. Porque, se você clicar aqui, vai acontecer isso. Aí, você vai dizer, esse site está com problema, nada a ver. Você tem que clicar em ativo, certo? Você clica em ativo. E veja que não tem nenhuma leitura de código de QR, certo? Então, tem esse botão do lado direito, com autenticação, envios, que é para você testar, relatórios, certo? Eu vou pausar aqui, para eu pegar um aparelho para teste de QR. E assim que estiver disponível, eu já volto. Bom, peguei o celular aqui, já deixei ele aberto com o WhatsApp Web, com a leitura do QR aberta. Vou clicar em autenticar. Certo? Vocês podem ver aqui, você não possui nenhum QR autenticado para envios. Você clica aqui. Bom, pessoal, já estou com o celular na mão aqui, certo? Vou dar uma pausada para pegar um aparelho. Colocar aqui o WhatsApp Web já em leitura, com a câmera aberta para ler o código. Vou clicar aqui. Isso aqui tem algumas informações. Se você quiser ler, você pode ler. Ou clicar direto no gerar código. Pronto, ele já está apelitado para você escanear o que é. Aguarde um tempo. Ele vai abrir. Não mexa em nada. Por exemplo, ali já apareceu que está escaneado. Aqui também para mim. Então, o escaneamento foi muito rápido, certo? Eu vou mostrar aqui o seguinte, vou mostrar para vocês, eu enviando um código, uma mensagem através da central aqui mesmo, certo? E aí, após fazer isso, pessoal, após fazer isso aí, agora é só pegar os dados da API e integrar no seu servidor. Eu vou mandar uma mensagem aqui, que vai ficar bem fácil de identificar. E aqui eu vou fazer o teste de envio. Lembrando que quando você faz o teste de envio, você pode acompanhar os relatórios aqui. Você vai, clica aqui em cima, em relatórios. Como vocês estão vendo aí, está em fila, certo? Você tem um programa que você pode definir o tempo de envio de cada mensagem, mas é bom sempre você deixar um tempo maior, porque se você tiver muito cliente, pode ter um... Pode atrapalhar um pouco aí, acarretar um pouco a sua API. Já recebi a mensagem. Recebi a mensagem aqui. Aqui, ó. A mensagem lá que eu falei pra vocês. Tá vendo? No WhatsApp. Eu vou pausar esse vídeo. No próximo vídeo, eu volto mostrando pra vocês a parte de integração com a MK-Alt e testar também na MK-Alt. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Estaremos juntos aí na próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.